Oi meninas e aí meus amores, aqui em Manaus é domingo gente, já praticamente 7 horas da noite e eu estou aqui raciocinando um desafio pra vocês, tentando passar um desafio pra vocês aí pra vocês seguirem nesse Natal, tá bom gente? Pra você entrar no Natal belíssima, magra e não tá comendo feito uma louca na noite de Natal, tá? E eu vou fazer esse desafio junto com vocês, tô tentando levar o meu marido também pra fazer esse desafio e vou falar pra vocês esse desafio, eu começo já amanhã esse desafio, tá bom gente? Já começa amanhã, vou colocar os vídeos pra vocês todos os dias aí no canal, tá? Quem quiser começar, começa comigo também amanhã, tá? Se você quiser mais informação sobre essa dieta, você vai lá no Google, tem todas as informações tem também no canal aí, porque eu vou aprender com você, eu vou tentar fazer com você essa dieta vou mostrar todos os dias pra você o que eu estou fazendo, o que eu estou comendo resultados dessa dieta, vou mostrar pra vocês tudo direitinho pois se você quer fazer essa dieta, me siga aí no meu canal Ivaninho de Lima Loura e vamos fazer esse desafio junto, né? Nunca fiz essa dieta, dieta, dieta da proteína, tá? Nunca fiz essa dieta, são de 14 a 15 dias, mas eu vou fazer 14 dias, tá? E vamos ver aí quanto é que a gente perde de peso, né? E quanto é que a gente fica, disse que a pele fica maravilhosa, emagrece, né? Fica com o corpo belíssimo, perde muita gordura localizada, né? Principalmente da barriga, gordura visceral Então vamos lá, né? Você, se pode fazer essa dieta, se você pode fazer essa dieta Então vamos fazer junto comigo, tá? Eu vou aprender junto com você a dieta Nunca fiz a dieta, mas vou aprender junto com vocês Quer mais informação? Vá lá no Google Leia direitinho, tá? Pra gente fazer direitinho, pra você estar por dentro Esse é um desafio que eu vou fazer Muita gente está pedindo pra mim fazer desafio Então eu vou fazer esse desafio junto com vocês, tá bom? Já começa essa dieta já amanhã Vou passar tudo direitinho pra vocês, tá bom? No decorrer dos vídeos, tudo direitinho O que eu comi, eu deixei de comer No total, é café da manhã, almoço, jantar e a ceia No caso é 4 refeição, 5 refeição Mas eu vou fazer 4 refeição, tá bom? Ficar com o meu jejum também, que já entra junto com o meu jejum, né? Então, gente, vamos lá começar essa dieta de proteína, tá bom? Beijo pra vocês, se inscreve no canal Curta e compartilhe Não deixe de jeito nenhum de compartilhar, tá? Com aquela sua amiga que quer entrar no Natal belíssima e magra Beijos!